Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o trem noturno vindo do Rio de Janeiro era minuciosamente revistado na Estação de Visconde do Rio Branco, a fim de que fosse interceptada qualquer tipo de comunicação entre a capital federal e as tropas de Arthur Bernardes, concentradas em Viçosa e Araponga. Foi numa dessas revistas, na Estação de Visconde do Rio Branco, que ocupantes de uma cabine recusaram a abri-la, causando suspeita nas autoridades que rumaram para a Estação Ferroviária de São Geraldo para revistarem o trem novamente. As suspeitas do delegado Soares foram confirmadas quando Celso Machado reconheceu o dono dos diários associados. Foram presos conduzindo importantes documentos e milhares de balas de fuzil. O famoso jornalista Assis Chateaubriand, juntamente com o coronel João do Calhau, que deveria garantir a chegada de Chateaubriand em Araponga. Devido à importância daquela prisão, os detidos foram conduzidos, no mesmo dia para a juiz de fora, em um automóvel dirigido pelo cidadão riobranquense Álvaro Coutinho. Os presos ainda estavam na estrada rumo a juiz de fora, e o secretário do interior e chefe de polícia de Minas Gerais, Gustavo Capanema, espalhava telégrafos por todo o Brasil, comemorando aquela importante prisão na cidade de São Geraldo.